Mais uma chamada no aplicativo Dormindo Tem corrida Mas é assim Também é corridas longas Você tem que saber encaixar também Se você pegar tudo também que vem Você vai acabar rodando, rodando Vai ganhar dinheiro Aqui você Essa corrida aqui Ela tá a 1km Eu tava ali perto Só que eu tinha que vir Colocar o banco cheiro Agora eu vou Eu vou aqui Esse dia de semana Domingo Esse dia assim Não compensa você ficar parado aqui Só ali por dentro Aqui tinha um sinal estirado Domingo Isso aí Essa calma Essa tranquilidade Eu queria saber Como que essas pessoas Conseguem botar carro Estacionar carro Na via Sem ser no estacionamento Não consegui Isso é muito tarde Interessante Eu acho que a pessoa Não Acho que ela esquece Alguma coisa assim De repente Sai naquela correria Acaba esquecendo E é multada Sem saber Aqui a igreja batista Aqui é o antigo templo Mas ele funciona ainda Lá é o templo novo Eu acredito que essa pessoa Eu acredito que essa pessoa Que eu vou buscar Ela esteja Lá no Norte Fute da famosa Eu estou confiando assim Que é muito buraco Agora a prefeitura Está tapando os buracos Mas é muito buraco Para o Direto que você já vai para a pelinca A esquerda aqui Vou pegar a formosa Tchau 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 Em algum lugar por aqui Tem alguém Não sei aonde Para o senhor Confere 757 757 Vou ter que dar uma rézinha aqui Com cuidado Acho que já estão vindo